A Universidade está implantando a nova rede sem fio, chamada EDU-ROM, que é uma estrutura de rede sem fio que foi desenvolvida em associação com algumas instituições da Europa. E que está sendo instalada em vários países do mundo. Hoje está em mais de 70 países. O Brasil tem diversas instituições públicas que utilizam, principalmente instituições de ensino e pesquisa. E agora a Universidade vai passar a fazer parte dessa estrutura. E a partir de então, todos os membros da UFS poderão, em qualquer instituição ao redor do mundo que tenha estrutura EDU-ROM, utilizar a rede sem fio de forma gratuita e sem necessidade de novos cadastros, novas senhas e qualquer outro tipo de configuração específica para utilizar. O acesso a essa rede EDU-ROM vai ser com a utilização do seu usuário e senha do sistema SIG da Universidade. Se é servidor ou professor do SIG RH, se é aluno do SIG AA. Com a implantação da EDU-ROM e toda essa estrutura, primeiro que a rede vai estar sob a segurança da Universidade. Nosso dispositivo de segurança, nosso sistema de segurança. E outro aqui, com dispositivos mais modernos, como esse daqui, que é um dos modelos que vai ser instalado, que está sendo instalado, todos esses roteadores domésticos que, vezes ou outros, são adquiridos por professores ou por departamentos, vão ser removidos da rede, já que eles não atendem os requisitos de segurança que nós achamos como melhores para a Universidade. E esses dispositivos instalados vão ser a rede oficial da Universidade. O público principal são membros da UFS e todos aqueles membros de instituições que fazem parte do EDU-ROM, que está incluído em mais de 70 países do mundo e milhares de instituições. Quem for um visitante oficial da instituição, professor que é convidado para uma banca, um convidado oficial da administração da Universidade, poderá acessar através da solicitação de um cadastro de visitante. Então, o responsável pelo convite vai nos solicitar esse ticket de visitante, nós iremos gerar e enviaremos diretamente para o visitante. Ele poderá usufruir de toda a estrutura da nossa rede EDU-ROM. Com os equipamentos mais modernos, a rede é mais rápida, mais segura, já que está sobre o teto do NTI, e permitirá garantir uma cobertura em todos os campos, em praticamente todos os prédios e ambientes. Atualmente, é possível verificar no site do EDU-ROM da UFS um mapa, onde atualizamos, periodicamente, os locais onde é possível acessar já a rede EDU-ROM. Além do campus São Cristóvão, o campus de Itabaiana, de Nossa Senhora da Glória e de Lagarto, também já possui alguns equipamentos, já estão disponibilizando também o sistema EDU-ROM. Esse investimento da universidade gerou em torno de mais de um milhão de reais na aquisição de controladoras dos equipamentos e mais de 300 access points que serão distribuídos em todos os campos da universidade. Em breve, a universidade estará disponibilizando em seu site tutoriais e vídeos com o apoio do NEAVE, que irá auxiliar os membros da universidade como configurar seus dispositivos. sejam eles smartphones, tablets ou notebooks.